Já vou logo falar, a minha tá com enjôo e dor de cabeça há duas semanas. Eita, pô! Como é que você quer que eu esteja? Minha menstruação tá atrasada há duas semanas. O sangue de Jesus tem poder! Cara de sono, porque acabei de acordar. Eu quero dormir! Faço parte do processo, né, gente? Oh, vou confessar pra vocês. Tô me sentindo carequinha, assim, mega cara. Meu cabelo tava muito ralinho, nossa. E aí, galera! Bem-vindos a mais um vídeo do canal! Eu sou a Bai Pamela. Roda a vinheta! Gente, tô interrompendo rapidinho aqui o meu vídeo de comprinhas. Inclusive, tava bem legal. Vocês vão amar, tá? Se preparem. Mas, enfim, tem gente nova chegando todo dia aqui no canal. E por isso que eu acho muito importante vir falar pra vocês sempre sobre Bang. Que é essa marca que eu amo tanto. Patrocinadora oficial do canal Bai Pamela, do Instagram Bai Pamela, do TikTok Bai Pamela. Enfim, a gente é parceiro pra vida, eu e Bang. Por isso que eu gosto muito de falar dele pra vocês. Inclusive, eu já tomo uma golinha. E pra você que é novo por aqui e não conhece Bang, Bang é uma marca de energéticos e suplementos que te traz mais gás e energia no seu dia a dia, tá bom? Eles têm um site... Olha o Guth passando aqui atrás. Eles têm um site, que é esse primeiro site aqui da descrição, onde eles vendem todos os energéticos, tá bom? E suplementos e também vendem roupas super estilosas pra você treinar ou pra você usar no seu dia a dia mesmo. Inclusive, eu tenho um cupom de desconto, tá? Se vocês colocarem esse cuponzinho aqui, ó, que agora mudou. Meu cupom agora é Bai Pam 10, tá, galera? Utilize esse cupom no site pra vocês ganharem aquele descontão, porque é muito bom comprar quando sem desconto, né? Óbvio que todo mundo gosta de desconto. Todo brasileiro gosta de um desconto, não é mesmo? Enfim, gente, também sigam Bang nas redes sociais aqui, ó, o Instagram oficial da marca e o Instagram oficial do CEO, o criador de Bang, tá bom? Então é isso, deixa eu tomar mais um golinho. Muito bom, Bang, muito bom. E é isso, gente, agora sim, já dei meu recado. Vamos partir pra esse vídeo de hoje, que tá muito legal. Gente, vídeo de hoje, eu tô começando mais um vlog pra vocês, ó. Fazendo eco aqui. Nossa, hoje o clima tá gostosinho, hein? Gostosinho, ó, azeite pra trocar tiro. Brincadeira. Que tios elegante. Não, mas o clima tá gostosinho mesmo pra te fazer. Então eu não jacuzzi, não dá, não? Sim. Mas eu não vou fazer isso agora, porque agora eu tô indo lá na casa dos meus pais, gente. Hoje é sábado e faz um tempinho já que eu não vejo meus pais e tudo mais, né, filho? É verdade. Eu não sei muito bem o que vai acontecer no vlog de hoje. Eu sei que mais tarde eu vou encontrar Tati PK, Victor também. E é isso. E a gente vai vendo o que que vai dar, entendeu? Vem acompanhar o sábado comigo e olha no que deu. Deixa seu like se você gosta do estilo de vídeo de vlog. Se inscreve no canal aqui embaixo. Não deixe de me acompanhar também nas redes sociais. É isso, galera. Perdi o vídeo de hoje. Yeah. Galera, olha quem chegou aqui. Ele tá bravo? Para de querer ficar tratando um bagulho normal, cara. Olha que você tá bravo. Mano, fala aí pra galera. É que é assim, gente. A gente tá um pouco preocupado, né? Tipo assim, eu sumi o dia inteiro. Vocês viram o último vlog? A última parte era eu indo pra casa dos meus pais. E agora tá à noite? Mina... E ele chegou aqui? O que que foi, né? Já vou logo falar. Mina tá com enjôo e dor de cabeça há duas semanas. Eita, pô. Como é que você quer que eu esteja? Minha menstruação tá atrasada há duas semanas. E aí? Por ele tá assim nesse nervosismo. Eu tenho o Jill, pra quem não sabe. Então eu tô tranquila. Nossa, olha aí. Que nojo! Ah, ela tem Jill. Porém, ela não vai sentir se o Jill não estiver no lugar desde que eu conheci ela. Ixi. E se isso aconteceu? Meu Deus. Duas semanas de atraso não é normal, rapaziada. Alguma coisa tem aí. É que assim... Espero que, na verdade, alguma coisa não tenha aqui. Não, é que minha menstruação é desregulada. É. Só que eu falei pra ele que desde que eu coloquei o Jill, essa foi a primeira vez que atrasou. Ixi, mãe. Então, pra parar de ficar com isso na cabeça, é mais fácil fazer um teste logo. A gente vai fazer. A gente vai na farmácia comprar um teste agora. Você vai me levar, neném? Óbvio. Então vamos. Óbvio. Pra você poder dormir tranquilo, né? Não vai ter que matar essa charada, filho. Esquece. Olha o tempo que você tá esperando esse bagulho. Ele não desce, cara. Eu nunca esperei tanto por um mar vermelho. Esse vídeo, ele está indo ao ar de qualquer forma. Não sabemos se fiz um teste e deu negativo ou... Ou o seu irmão... Vai ficar falando as coisas em vão? Sabemos o quê? Eu adoro deixar em vergonha. Eu não sei se vai dar negativo. E por que você ia fazer, então, filha? É, tá querendo pagar de plena. Vamos lá, galera. Comprar o teste. Olha o meu tapete novo, gente. A favela venceu. Olha que legal. Compramos o teste, galera. Eu tô com vontade de fazer xixi ainda, velho. Tô apertado e o Vitor tá enrolando pra subir. Ó, eu comprei aquele lá que mostra a semana. Legal, mas acho que passou a minha vontade de fazer xixi. Tá de sacanagem, né? Fez o Enel. Gente, já tô com o teste aqui, ó. Vou fazer. Vou fazer pra acalmar o coração desse cidadão. Depois que eu fizer, você vai parar com essa cara, né? Vai logo, cara. Vai me jate hoje. Tá buscando. Agora eu vou fazer xixi no negocinho. Então eu não vou filmar, né? Eu vou fazer xixi. Tá bom. Já volto pra mostrar pra vocês. Ó, gente. Acabei de fazer. Aí agora ele tá, tipo, pensando na vida dele. Tá decidindo o que vai ser da vida. Ó o vlog do vlog. Yeah, vlog do vlog. Sabe dog. Dois vídeos igual no YouTube. Ó, ele tá pensativo. Tá pensativo. Ele não sabe ainda. Vai dar negativo. Vamos logo sair comemorando. Você vai ver. Vai, vai. Vai, vai. Vai, você já deu o download. Isso daí é positivo. Caraca, mas ele não para de pensar nunca daí, né? Ó, tá pensando ainda, gente. Tá bom, né, meu filho? Já pensou bastante. Vou tentar tirar o óculos. O meu tá sério, pai. Não grata. Vai, cara. Uxi, tá buscando, viu? Eu tô feliz. Tá ligado? Vamos pra mais uma noite. Agora eu vou me traçar assim, né? Meu Deus amores. Vou até parar o vlog, afinal. Agora eu vou me traçar assim, né? Vamos pra muito mais noites. E mesmo se eu tivesse também. Os dois iriam continuar amores. Ele ia sumir se eu tivesse daí. Nunca mais eu ia ver o Victor. Não, parça. Você acha que eu tava... Se eu fosse sumir, você acha que eu tava preocupado? Eu tava pensando no preço das fraldas. Tá louco, parola. Não queiram passar por isso, rapaziada. Tá louco, parça. Qual que é a sensação, neném? Nossa, caralho. Ô, mas é bizarro, que grana não. Você pega e aí você fica pensando no bagulho. Mas aí quando dá não grávida também, ó... Você tava pensando no quê? No quê? No quê? É o quê, velho? O quê? O que que você tava pensando? Você tem que pensar nos dois lados da história, né, filho? Por isso que eu não tava nem falando nada. Minha mente tava logo a milhão, cara. Você vai pensar. Se você tá fazendo um teste, é porque tem duas opções. Ah, jura? Então é isso. Ah, neném. Isso tá normal. Você tá atrasado. Ai, neném, cuidado. Vamos lá. É isso, gente. Eu vou filmando. O que mais tá acontecendo essa noite? O que a gente vai fazer hoje? Ah, você que me fala, né? Só de estar com você pra mim é tão bom. Não, vem com as suas cantadinhas, não. Bom, galera. Vou encerrar agora esse vlog zuxo. Eu tô encerrando esse vídeo no dia seguinte, sim. Inclusive, o Vitor nem tá aqui. O Vitor tá lá no estúdio fazendo um especial de 6 milhões dele. E eu não vou falar o que é, porque eu não sei se quando esse vídeo sair ele já vai ter postado. Então, pianinha. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E foi mais, tipo assim, do nada, cara. Esse nem ia ser o título do meu vlog. Daí, do nada, ele chegou aqui. Ficou na minha cabeça, pesando, pesando, pesando. Eu falei, ah, vamos lá pra massa ter um teste. Eu já aproveitei e gravo pra galera. Aí foi. E foi essa resenha aí que vocês viram. Dá pra descontrair mesmo. Se vocês tenham gostado desse vídeo, deixa bastante like se vocês gostaram. Se inscreve no canal aqui embaixo. Também não deixe de me acompanhar nas redes sociais. É isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho